Fala incomparáveis! E aí, tudo certo com vocês? Quarta-feira é dia do Mestre Resolve. E hoje eu trouxe uma dúvida lá do nosso fórum da comunidade Power BI Experience sobre correção de valores no total. Como é que a gente ajusta o valor no total de uma tabela ou matriz? Uma dúvida muito, mas muito pedida. E eu trouxe uma complexidade um pouquinho maior que eu quero fazer o total corrigido nas linhas e também nas colunas. Ou seja, tenho duas dimensões aqui para poder então corrigir esse total. Vamos ver então a nossa sequência como é que faz? Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Bora para a dúvida! E essa dúvida veio da Pri. Sum Max com duas tabelas. Olha só. Ela tem aqui uma medida. Ela tem duas medidas, tá? E ela quer fazer uma condicional que se uma tiver blank, pega uma. Caso contrário, pega outra. E aí ela mostrou para a gente o seguinte. Que ela até conseguiu fazer para que essa soma aqui de 150 dê certo. Realmente é a soma dos que estão acima. Porém, lá na direita, na coluna, está dando errado. Fail. Ou seja, ela quer corrigir a soma das linhas e também a soma dessas colunas aqui. Ou seja, na vertical e na horizontal. Vertical e na horizontal. Ela fez aqui a correção com a Sum Max, que é como eu ensino sempre, faz uma correção ali com a Sum Max para você somar realmente os valores de cima. Só que faltou corrigir nos meses também, né? Porque eu tenho aqui produto nas linhas e os meses na horizontal, tá? Nas colunas. E agora? Quem resolveu essa dúvida foi o nosso amigo Paulo César. Colocou aqui o uso do Cross Join. Muito boa sacada. Muito boa sacada, Paulo. Bom, antes de ir para dúvida, quero sempre lembrar, galera, que quem faz parte do curso completo, tá? Tem disponível aqui o nosso fórum da comunidade Power BI Experience, onde você pode ajudar, pode solicitar ajuda, tá? E não tem forma melhor de você aprender, se não ajudando, tá? Ajudar é a melhor forma de você aprender. Porque você vai lidar realmente com problemas da vida real. Com dúvidas que vêm de empresas, que vêm de cases reais. E aí você aprende de uma forma muito legal aqui, sem falar que é muito gostoso, né? Ajudar aí quando alguém te dá um parabéns, te coloca a melhor introdução. Por isso, né? Que nós temos aqui, ó, tanta gente que soluciona casos, né? O Bruno, o Renan, o Rodrigo, o Paulo, o Vitor Peralva, o Thiago. Enfim, olha só, galera, massa aqui. E se eu botar, por exemplo, ó, no ano, neste ano, somente neste ano, o Bruno já resolveu 258 posts. Bicho na máquina. O Nelson, 145, a Michelle, Rafa Lemos. Galera, então, parabéns, tá? E muito obrigado por fazer dessa comunidade, né? A comunidade mais engajada do mundo. Sem falar também que nós temos, ó, constantemente desafios aqui. Então, por exemplo, ó, o desafio número 5 foi para você criar, né? Uma coluna com outros e outra com total nos gráficos. Utilizando o DAX avançado. E olha só que legal a participação da galera, tá? Tivemos aqui, ó, o Giovânio, o Bruno, a Virgínia, a Luciana também, ó, dando toda a solução aqui, ó, passo a passo, tá? O Rafa, também explicando como é que faz. Isso é um incentivo, né, que a gente dá para vocês praticarem, se desenvolverem. E claro, eu gosto também depois de ficar, de divulgar, né, o perfil de vocês, né? E divulgar as soluções de vocês. Então, ó, parabéns novamente, tá? Inclusive, a gente está pensando, pensando aqui internamente, quero saber de vocês no comentário aqui embaixo, se nós devemos abrir esses desafios para quem também não faz parte do curso completo. Você tem interesse em participar de desafios? Desafio de dashboards? Desafios com DAX? Me diz aqui embaixo no comentário se vocês têm interesse em participar e se desenvolverem com esses desafios, tá? Então, parabéns aí, galera que participa, tá? Fico muito feliz aí com as soluções e com esse engajamento de vocês. Agora, bora para a dúvida da nossa colega, da Pri. Olha só. Deixa eu explicar o cenário, tá? Nós temos aqui duas tabelas de dimensão, produto e mês, que seria a nossa de calendário, né? E duas tabelas fato. Uma tabela com medidas padrão, valores padrão, e outra com valores alternativos. Não interessa o que é, tá? Mas está aqui. Aí, olha só. Eu tenho aqui, ó, um valor total padrão e um valor total alternativo. E eu quero criar uma medida que vai pegar se é um ou outro. Qual é a condição, tá? A condição é a seguinte, ó. Vamos olhar em fevereiro. Fevereiro está aqui. A condição é, se esse valor total alternativo estiver vazio, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Aí, eu vou pegar esse valor aqui, tá? De padrão para jogar nessa medida. Então, o resultado que eu quero é simplesmente essa aqui, ó. Essa medida aqui, né? Que vai fazer a escolha entre uma e outra de acordo com essa condição. Se o valor total alternativo for vazio, estiver em branco, né? Estiver em branco. Pega o padrão. Caso contrário, pega o valor total alternativo. Então, eu já criei essa medida. Ela também criou, né? E ficou assim, ó. Ficou assim. Olha só. Vê se faz sentido para vocês. Se o valor total alternativo for blank, pega o valor total padrão. Caso contrário, pega o próprio valor alternativo. Qual que é o problema disso? O problema está nos totais, ó. Olha só esse total aqui. O que ele fez? Ele não somou esses valores de cima, né? Ele pegou essa comparação com essa. 70 é vazio? Não. Então, pega o próprio 70. Ele não está pegando, não está considerando os valores das linhas, né? Tá bom? Então, esse é o desafio. Eu tenho que fazer uma soma, ó. Desses valores para botar no total. Então, deixa eu tirar fora essas duas outras medidas, ó. Só para a gente ficar com essa alternativa, tá? E o nosso desafio agora, então, é corrigir esse carinha aqui embaixo, ó. Esses totais aqui. Só antes, antes, eu quero poder escrever essa medida de uma forma um pouquinho mais elegante. Como é que faz, hein? Tem uma função nova, ó, que é a coalesce. A coalesce confere se o primeiro valor estiver vazio, ela vai pegar o segundo. Caso contrário, pega o primeiro. É justamente essa condicional que eu acabei de comentar. Então, eu posso botar aqui, ó, o alternativo. Vou pegar aqui a medida alternativa, que é a minha principal, né? E se ela estiver vazia, eu pego, dei a medida padrão. Então, uma função única, né? Não preciso fazer o if. Se eu der um enter aqui, ó, não deve mudar nada. Ó, não mudou nada, tá? Então, coalesce legal para você testar esse valor. Se esse valor for blank, ele pega o segundo. Caso contrário, ele pega o primeiro. Beleza. Agora, vamos para o problema que ela quer, né? Corrigindo as linhas. Como é que a gente faz, tá? Eu quero fazer com que esse 70, ó, seja a soma dos de cima. Com a samex, ó. Vamos lá. Solução eu vou chamar, tá? Solução. Igual a samex. E eu quero iterar sobre quais linhas. Ah, sobre essas linhas aqui da tabela produto. Então, eu vou botar aqui, ó. Produto, que é a tabela que eu tenho, tá? Usando a medida alt ou pd, que é a que está na tela. Dá um enter. Deixa eu jogar esse carinha aqui para baixo. E vamos jogar agora essa solução aqui embaixo. Perceba o seguinte, que nas linhas aqui, ó. Nesses valores que eu estou destacando, não mudou nada. Porque em cada contexto, eu já tenho, né? O valor do produto, né? Que é banana, limão, maçã, pedra e por aí vai. Só que lá no total, o que ele faz, ó. Olha o total. Vamos circular o total. Ó, o total está aqui, ó. E vou circular aqui, ó. A solução. Olha ali. Esse aqui deu igual, beleza? Mas fevereiro vai dar diferente. Fevereiro está dando 150. E está certo. 40 mais 10, mais 35, mais 45, mais 20? 150. Então, eu corrigi no total, né? Porque no total agora, eu tenho quantos produtos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele faz no total? Ele vai produto por produto, ó. Produto por produto. Somando, né? O valor dessa medida, linha a linha. Então, ele vai armazenando, né? Ah, eu tenho 20. Depois eu vou somar com 45, 35, 10, 40. E é isso que ele faz aqui, então, para obter esse 150. Show! Onde está o problema? Está aqui, ó. No total das colunas. Então, esse que é o desafio extra, né? Eu sempre ensinei para vocês assim. SumEx, do que você quer iterar, né? Utilizando aquela medida. Então, nós temos que corrigir agora em dois locais. Tanto no nome do mês, que ainda não corrigi, como no produto. O produto está ok. E agora o nome do mês. Uma opção interessante é você fazer um SumEx dentro do outro. Então, SumEx. Outro SumEx aqui, ó. Iterando mês a mês. E aqui, você coloca daí a sua medida. Olha só. Se eu der um Enter, ele vai corrigir aqui agora nas colunas também, ó. Beleza? Então, para cada produto, ele vai verificar todos os meses. E vai somar depois, lá no final, o valor de todos os meses. Assim como no total, ó. Quando eu tiver aqui, ó. No último valor aqui, no final. Ele vai ter todos os produtos disponíveis. E todos os meses. Aí ele vai fazer essa combinação, né? De somar todos esses valores aqui, ó. Beleza? Essa é uma opção. O colega lá, na nossa solução, né? Ele deu a outra, uma outra solução. Que foi o quê? Usar uma CrossJoin aqui, ó. CrossJoin entre produto e o mês direto. E aí, o único Samex vai funcionar. Vou botar aqui a vírgula. Assim e assim. Enter. Olha só o que ele vai fazer. Mesma coisa. E o CrossJoin faz um produto cartesiano, né? Entre essas duas tabelas aqui, tá? Então, eu vou ter todas as combinações possíveis. Da tabela produto com a tabela mês, né? Lado a lado, tá? Então, para deixar ela um pouquinho mais performática. Ao invés de eu ter uma tabelona gigante. Com todas as colunas também, né? De produto e mês. Eu posso usar aqui, ó. A função values, tá? Para pegar apenas a característica, né? Ou a coluna que me interessa. No caso aqui, a descrição. E no caso da tabela mês, ó. Eu vou usar values, mês, mês. Ou nome mês, tanto faz. Tá? Com isso, eu vou ter uma tabelinha virtual. Que está aqui, ó. De duas colunas apenas. Duas colunas com as combinações possíveis, né? De descrição e nome mês. Sempre quando você puder trazer, usar o mínimo de colunas necessário, melhor. Fechou? E aí, o que acharam, hein? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E aprendido um pouco mais sobre a SumEx para corrigir totais nas linhas e também nas colunas. Valeu? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e também ativar o sininho. Beijo você no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, o que acharam?